Esse troféu foi uma prova que nós realizamos em São Paulo, no litoral sul de São Paulo, uma prova de 100 quilômetros. 100? 100 quilômetros. Teve a duração de 18 horas a prova. Quantos participantes? Participaram 60 atletas e chegaram só 3 atletas. Só 3 concluíram? Eu cheguei com 18 horas, os outros 2 atletas que chegaram em seguida, eles fizeram em 24 horas. E o treino? O treino? Nós vamos fazer agora esse treino, né? Nós vamos fazer. Pegar você e o pessoal aí e tal. Nós vamos fazer um treininho aí de 20 quilômetros, tá bom? Pra você? Sem mais de nós, vamos lhe cumprir, né? Não, não, não. Você vai nadar. Você vai nadar comigo. Por isso que eu disse o desafio. Você ama a ação desses caras. Não, não. Mas já tá combinado que nós vamos nadar os 20 quilômetros. Você precisa de combinar comigo. 4, 5 horas. Certo. E eu... Isso é um desafio. É um desafio. Se eu fizer, eu faço um desafio com você. Se você fizer os 20 quilômetros, Eduardo, aí eu aceito o teu desafio também. Qual que é o teu desafio? Subir no rim comigo e fazer 3 rounds. Eu fico 7 rounds com você. 7. Conta de mentiroso. Os 3 são suficientes. Então vamos lá, eu aceito o desafio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preparado, ele prefere caminhar os 100 metros que separam sua casa da praia. Enquanto isso, para poupar energias, preferir ir de carro. Devidamente vestidos, nos alongamos e caímos no mar. A proposta é fazer 5 quilômetros. Eu bem que tentei, mas não aguentei o pique e fui ficando para trás. Afinal, esta não é a minha praia. Gostou? Boa, foi difícil, mas chegamos aqui, né? Agora está me devendo. Parabéns, parabéns, Eduardo. Não, não, peraí. Eu não imaginava que você fosse completar esses 5 quilômetros. Não, depois você faz esse comentário, agora o desafio é meu. 7 rounds. Foi massa. Olha, Edmondo, eu não poderia nunca usar de meios que não fossem legais para tentar vencer o grande campeão que é você. Na realidade, não, eu não nadei esses 5 quilômetros, eu andei no mar, eu corri na praia e usei até carona no nosso veículo. Para tentar lhe alcançar, você é um grande campeão, está de parabéns. Espero que a Lagoa saiba reconhecer o mérito que você tem e que nós consigamos bons patrocínios para que você represente não só no Estado, como no Brasil, na prova do Canal da Marcha. Muito obrigado. Eu agradeço você e toda a sua produção, Eduardo. E graças a Deus que eu fiquei fora do desafio dos 7 rounds com você no ringue, né? É verdade. Graças a Deus me livrei. Eu não cumpri. Eu não cumpri decentemente esse desafio. Um abraço, ficamos no Esporte Campeão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.